Música Rádio, atividade número 3, como vês, estamos de volta Cuidado as vozes da revolta, andam outra vez à solta Repetido que infeliz as leis e não paga a multa Repetido o punho, está-se a identidade altruz da nossa Graça é um esgoto, amigas extraordinários, não temos nada a provar Por isso somos diretos e claros, falsos, há muitos agora os verdadeiros churras Ou penso em agradar o meu povo, não penso em salários E pop é o que o corpo absorve a força real que nos molde Estar nas caminhadas de grepe é o prato da noite do mundo Perde a noção, como nascer da lua, que se afoda-me Seu escuro e seus nós treinos é festas na rua Olhado aos manos, completam o nosso plantel Mais uma bomba caseira com carimbo de FPL Muita ganância e pouca atitude Se afoda ao sonho americano, porque isto é um rap atitude Rap atitude, farta de combate, mal chamada juventude É um rap atitude Isto é juventude, ruta ao óbvio, não se alude Se afoda ao sonho americano, porque isto é um rap atitude Rap atitude, farta de combate, mal chamada juventude É um rap atitude, juventude, ruta ao óbvio, não se alude Se afoda ao sonho americano, porque isto é um rap atitude Violência verbal, sensibilidade social, nem a guarda nacional Para a nossa assembleia lirical São obras ilegais, manobras marginais, promais cadastros judiciais O nosso amor, o tom não corre E se acorda-se, nossa monto não compras sempre sombras Nossos ideais não estão à venda, nos corte, lançamos bombas Mas o dito não ilune, a nossa maneira de ser Rap atitude, esse bicho é bizarro, ninguém para alcançar o poder Estás a ver ou estás a dormir? Rap atitude, é tão explícito, num abraço como num foder Recordo e ao mim, busca da autenticidade A realidade, fixa, avenidas, ruelas e cidades Tocado, porque hoje em dia dizer as verdades Cercado, mas vivente, desculpas, desculpas, já estou cansado Por onde está-se? Rap atitude, que acorda ao teu cérebro, amor Faz-te que a música não são putas, nos videoclitos a vender o corpo Tu vem e está a ferir a falta de sensibilidade social É que eu não escrevo com tinta cor de voz abernal Cuspiram para o ar, agora tão que nem uma puta Que vende o corpo, exige a vida, diz prazer, desfruta Serência é derramar sangue e suor, na luta Rep atitude, é ter o que se pensa, mesmo estando sob escura A atitude, é teres resistência contra este sistema de merda Até podes perder a batalha, mas vences sempre a guerra Rap atitude, há chifadas, a cagar para o mau aspecto E num acerto mais correto, que se não é perverbal Precisa da pontaria, mas nada se equivale à sabedoria Calvejar o algo certo Rap atitude, farta de combate, mal-esmada juventude É o rap atitude, é o rap atitude, é a juventude, muito Só óbvio, só não se luta, foda-se, olha-me, diga-te, isto é o repartido Atitude verbal, poesias do asfalto, não pensa baixo, fala bem alto Espelho partido, vanilho, espelho meu, nunca precisei para saber que é alguém melhor ou pior do que eu Toma liberdade de incendiar esta página, música boa de se ver, estás a ver, a mente já não fascina Revolução industrial, punhos de ato, filho bastardo, agado no maio, com suporte do meu fardo Não disputa liderança, agora anota, dar a voz, oh meu povo, é tudo o que importa Repatitude, não pede com licença, para mostrar o que pensa, ei blim blim O sonho americano não faz parte do nosso plano, a nossa visão não se esconde atrás do pano Servimos do hip-hop, não nos servimos do hip-hop, em poleno aceno com o dedo do meio obsceno Repatitude, farta de compatto, mal chamada juventude Repatitude, juventude, rudo, agudo, 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 With the real, with, with, with the real attitude. R-E-Q-A-P-B-A, base e amor, só pra quem está. R-E-Q-A-P-B-A, base e amor, só pra quem está.